Olá meus amigos seguidores da página Roberto Lira no Facebook, Youtube e Instagram, meu forte abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência, obrigado a Deus por tudo e a gente traz informações agora sobre a morte desse cidadão que você vê nas imagens, esse fato foi registrado já hoje, agora pela manhã, onde este homem, quando este homem foi encontrado sem vida, na cidade de Crateus, aqui no interior do Ceará, o fato aconteceu mais precisamente na Travessa Francisco Mariano, perto da Feira Livre, no centro da cidade de Crateus. A vítima foi identificada como sendo este cidadão de nome José Alves Barbosa, ele era filho de Marcelino Nery Barbosa e Osana Alves Barbosa, era natural do município de Crateus, nascido em 17 de outubro de 1976 e residia na Travessa Francisco Mariano 44, no centro de Crateus. O mesmo foi encontrado, ele foi encontrado sem vida, a princípio a suspeita que seja de morte natural mesmo, pois o corpo aparentemente não apresentava sinais de violência. Segundo informações de populares, a vítima costumava ingerir bebida alcoólica. A polícia civil, juntamente com a PM, estiveram no local deste achado de cadáver, que certamente vai ser averiguado para se ter uma certeza, se aconteceu algo de violência ou não, pelo menos aparentemente, por enquanto não se tem essa suspeita. Portanto, meus amigos, por enquanto também são estas as informações que a polícia repassou para a imprensa. Então a gente informa só até onde realmente chega, né, a informação nos chega. Temos o apoio cultural de lojas Hiper, Eletro e Lá, em Varjota, Guaraciaba e Crotá. Paulino K, melhor concessionária da região em Varjota. Mercantil, cestão do lado, Leopoldo, Henrique e Itaba. Representantes da água mineral Acácia para toda a região e com a novidade, o setor de padaria, onde agora você pode, você dispõe, né, daquele pão da hora a partir das três da tarde. Apoio cultural também de lojas Águia com a grande promoção, onde você pode pagar o seu material de construção em até doze vezes, sem juros, sem nenhum acréscimo, pelo menor preço de avista, com entrega em domicílio para toda a nossa região. E o WhatsApp para você entrar em contato é o 999661001, um empreendimento do nosso amigo Aristóteles Linhares, que agradece a todos pela preferência. Apoio cultural também de Edgar Procópio, corretor de imóveis intermediando seus sonhos. E também Cleone Chimenez, empreendimentos em Varjota, movelaria, marmoraria e vidraçaria. E Lira Perfumes e Cosméticos da RinoD. Você entra em contato com a gente pelo nosso WhatsApp 99379-9537, prefixo 88. Ok, meus amigos? Meu forte abraço a todos vocês. Muito obrigado a cada um de vocês que compartilha as nossas lives, que nos assistem. E a gente volta a qualquer momento, daqui a pouco, com novas informações ao vivo. Que Deus abençoe e proteja a você e sua família. E até a nossa próxima live com novas informações ao vivo, com ajuda, permissão e proteção de Deus. E aí Obrigado.